O que foi esse acidente? Eu tinha me separado do meu casamento anterior, então eu estava morando temporariamente com os meus avós em Bonfim Paulista, que é seis quilômetros de Ribeirão. E eu estava nessa rodovia, numa segunda-feira de manhã, indo trabalhar, eu olhava no relógio de pulso e capotei o carro. E aí... Perto do pontilhão ali. Você dormiu no volote ou não? Não, eu lembro de tudo. Foi de olhar? Olhou no relógio? Eu não sei se tinha óleo na estrada, se o carro quebrou. Eu olhei no relógio e a hora que eu vi eu estava no canteiro, e a hora que eu vi era... Eu via marrom, azul, marrom, azul. Eu lembro de pensar, nossa, isso que é capotar o carro, só que eu não tive a noção de que eu estava capotando várias vezes. Eu só soube porque a pessoa que estava no carro de trás, que me socorreu, me falou que eu capotei oito vezes. Eu não tive essa noção. Você chegou a apagar? Não, fiquei consciente e orientada, sabendo onde eu estou o tempo todo. Tanto que quando o carro parou, a gente assiste Grey's Anatomy House, a gente assiste todos os seriados médicos. Aí eu olhei e falei para as pessoas, não toquem bem, né? Ninguém me encosta. Aí ligaram, passei o telefone do meu trabalho, falei, ai gente, avisa que eu vou chegar atrasado. Não chama a ambulância, mas avisa o chefe. E dei o telefone dos meus avós, só que eles tinham saído para caminhar. Eu falei, ah não, então liga para o meu pai e para a minha mãe. Eu dei o telefone de todo mundo. E fiquei esperando a ambulância chegar. A hora que a ambulância chegou, eu vi que o bombeiro não era o meu amigo. Aí eu falei, o bombeiro fulano de tal, que era o meu padrinho de casamento, não está trabalhando hoje? Aí, não, hoje não. Eu falei, avisa ele que eu sofri o acidente. Então eu lembro, cheguei a não ter. Aí eu lembro que na ambulância eu senti muito sono. E a gente assiste, eu falei, ah não pode dormir. Aí eu falei para o paramédico lá, eu falei, Alessandro, lembra até o nome dele. Alessandro, não pode dormir, né? Ele, não. Eu falei, ah então canta. Canta porque eu estou com sono. E aí eu não lembro, devo ter apagado. Lembro da emergência. Lembro de passar o telefone da minha amiga para a enfermeira da emergência. Falei, ó, se não ligarem para os meus amigos, se você não ligar, meus pais não conhecem meus amigos, ninguém vai saber. Por favor, liga para a minha amiga. Aí ela pôs no Orkut. Aí todo mundo ficou sabendo. Todo mundo da corrida de Ribeirão, de São Paulo, do Brasil inteiro, das comunidades, né? Que a gente estava no Orkut, todo mundo ficou sabendo. Era ali perto da GMD, nós fomos lá. Todo mundo foi, graças a Deus. E aí você ficou no hospital? Eu fiquei na UTI sete dias. Aí eu fui operada, eu quebrei o pescoço. Eu quebrei a sétima vértebra da cervical. Minha cicatriz é bem aqui. Para quem não sabe, gente, a coluna é o osso, né? Do corpo inteiro. A medula fica dentro da coluna e comanda os movimentos do corpo e o funcionamento dos órgãos. Então explodiu a minha coluna e espremeu a minha medula. Aí o médico disse que o que ia acontecer é que eu ia mexer só os olhos. E aí, por fim? Por fim, estamos aqui, graças a Deus. Dani, que garra, hein? O médico falar que você ia só mexer, só piscar. Mas quem fala que ela quebrou... Quem viu... Não, e quem fala que quebrou alta, não é só o pescoço para cima. É, da décima para cima é complicado. Eu tive lesão incompleta, também tem isso, né? Vamos explicar. Não cortou a minha medula inteira. Imagina, gente, que a medula é um rabo de cavalo. É uma cauda... Chama cauda equinia. É, então você imagina que é um rabo de cavalo mesmo, de cabelo. E aí, ou você pode cortar tudo, ou você pode cortar um pedaço. A minha cortou um pedaço. Então, recuperar o resto que não estava cortado dependia de mim. Aí eu pensei, eu tenho uma escolha, eu tenho que decidir. Ou eu escolho chorar, reclamar, falar que minha vida acabou. Ou eu escolho ser feliz dentro da minha nova realidade e buscar viver a minha vida. E é o que eu escolhi. Eu sempre falo, sobreviver é muito chato. Eu não quis sobreviver. Falei, eu vou ficar aqui sentada na cadeira de roda, deitada, na cama, vendo minha vida passar pela janela? Eu não quero isso. E aí eu escolhi que não era isso que eu queria. Eu escolhi viver dentro da melhor forma possível e da mais feliz possível na cadeira. Eu sei que tem muita gente, muito cadeirante, que reclama da cadeira. Porque é um saco. Vamos falar a verdade. Mas eu tenho que dar um beijo na boca de quem inventou a cadeira. Porque se não fosse isso, eu estava deitada na minha cama para sempre. E tudo que eu vivi depois do acidente, eu não teria vivido. Eu nunca tinha saído do país. Eu saí, viajei, agora eu moro aqui. Eu nunca tinha... Eu tinha ganhado três troféus de corrida. Agora eu tenho um monte. Eu queria fazer triatlon. Eu nunca tinha conseguido fazer triatlon antes do acidente. Consegui depois. Eu queria correr maratona. Não tinha conseguido correr. Já corri nove. Já estou inscrita para décima. Então, e antes não conseguia correr cinco. Morria, não é? Morria. Tinha balada que atrapalhava. Gente, morria. Não, não. Assim, vamos conferir. Vamos falar a verdade. Eu não sou, assim, um corpinho de atleta. Não tenho esse biotipo. Nunca tive. Sempre fui mais gordinha mesmo, né? Aquele... Como que é mesmo, gente? Endomorfo. Aquele... Aquele Chubbs. Então, é difícil correr mesmo. Então, você gosta, você vai, independente do que diz o biotipo. Mas eu nunca, nem andando, tinha aquele biotipo. Você fala, essa aí é triatleta. Não. Tem gente que você olha na rua e fala, eu corro, treinando aqui, correndo. Eu vejo um pessoal e eu falo, esse aí é do triatlon. Certeza. Eu tenho o biotipo. Eu nunca tive. Mas o biotipo é muito complicado falar. Um tempo atrás, eu não sei hoje, mas um tempo atrás, quem liderava o Ironman do Havaí era um cara mais fortinho. Não, mas eu tenho amigos de uma equipe que eu participei de suplementos que eu tinha patrocínio no Brasil. E um dos meninos que fazia todas as provas do meio Ironman e do Ironman, todas, do circuito, não tinha o biotipo. Ele era bom. Ele era bom. É, não. Então, tem gente que não tem... Na verdade, o triatlon é um negócio que te exige muito, né? São três modalidades e uma prova só. Então, o treino é um treino diferente, né? Então, não tem essa do biotipo. Tem muita da mente, da sua vontade, dedicação. Então, tudo isso daí, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você saiu do hospital, você estava mexendo? Porque o médico falou uma coisa. Eu tive tendinite no hospital tentando mexer a mão. Porque a fisioterapeuta da UTI falou, quando você lembrar, tem que te mexer a sua mão. Eu não tinha nada pra fazer. Aí você só ficava aqui. Ficava o dia inteiro tentando. Aí ficou preto. Aqui, tudo preto. Aí ela falou, então, pode descansar, tá bom? É o dia inteiro, né? A gente não tinha o que fazer, a gente não tinha. Aí ela falou, pode descansar. Aí eu tentei começar a mexer. O pessoal, meu ex-marido também, ele ajudou bastante na época. Ele levou aquele monte de bolinha pra gente ficar apertando, sabe? Pra eu ficar tentando mexer a mão. Fazia físio no hospital. Depois eu fui pra casa. E fazia físio em casa. Inclusive, o fisioterapeuta, quem arrumou foi o meu ex-marido. Era educador físico e professor de artes marciais. Então, isso ajudou bastante também. Esse meu início, na físio, em casa mesmo. Comecei a treinar. Deixa eu travar aqui pra não sair rolando. Esse movimento aqui, que é o movimento que o cadeirante mais faz, né? Pra gente sair da cadeira e passar pra qualquer lugar. Cama, carro, poltrona, sofá, qualquer lugar. A gente usa muito esse movimento. Então, eu comecei a treinar isso já com ele. E depois eu fui pro hospital Sara, em Brasília. Pra fazer reabilitação. É, e eu lembro. Na volta, ai gente, eu sou muito idiota. Na volta. Fui saindo do avião. Encontrei a minha ex-chefe de muita época que a gente se conheceu. E eu acho que ela não sabia que eu tinha sofrido um acidente. Aí ela, ah, está voltando de Brasília? Eu, eu estava na reabilitação. Aí eu acho que ela pensou que era de fumaça. De drogas. De negócio, né? Dos rolê. Eu não sabia que era de cadeirante. E ela fez uma cara pra mim de assustada. E eu, ela não gosta mais de mim. Será? Depois de um tempo, eu falei, ah... Nem todo mundo sabe que você ir para o hospital. Aprender a andar de cadeira, se trocar. Tinha uma reabilitação também, né? Falei, porque ela pensou que era outra coisa.